Bom pessoal, mais um vídeo de palpite aí, ok? Mais um vídeo de palpitão. Bom, no domingo, dia 11 de abril de 2021, teremos a final da Supercopa do Brasil 2021 entre o campeão brasileiro de 2020, Flamengo, e o campeão da Copa do Brasil 2020, Palmeiras. Bom, eu aposto numa vitória do Flamengo por 1 a 0, ok? Acredito aí que o Flamengo vai vencer o Palmeiras, acredito que o Flamengo é mais forte aí que o Palmeiras e, na minha opinião, o Palmeiras não vai conseguir vencer o Flamengo e, na minha opinião, o Flamengo vai vencer o Palmeiras por 1 a 0 nessa final da Supercopa do Brasil de 2021, ok? Então, na minha opinião, o Flamengo 1 a 0 em cima do Palmeiras, ok? Valeu!